Ai amiga, com certeza, o Homem-Aranha, eu adoro o Homem-Aranha, ele tava por aqui, então, eu queria brincar de batatinha frita, mas só que eu não brinco com garotas, eu gosto de brincar com bebês, você não viu nenhum bebê por aqui amiga? Não, não vi não amiga Ai amiga, eu queria tanto um bebê pra eu brincar de batatinha frita Ei, eu sou um bebê moça O que? Você é um bebê muito corajoso, hein? Sim, eu sou o bebê Homem-Aranha, o mais corajoso do mundo Mas eu não sei não, você é um pouco pequenininho pra nossa brincadeira Mas você disse que teria que ser um bebê, você que é um bebê grande, idiota É um bebê mais... um bebê mais alto dessa Vai levar bicudo se falar assim comigo Tá, eu acho que eu posso levar você pra brincar, mas tem uma condição Qual é a condição? Beba! Bota a pipoquinha, bota a boca Bota aqui Bota essas músicas, bebê Ah! Olha, você... Não, ó, você via você passar o mergulho dessa piscina no outro lado em três... cinco segundos Um, dois, três segundos eu consegui Aê, parabéns, você conseguiu, eba! Pronto, bebê, você está escalado para brincar comigo de batatinha frita Vou lá na frente preparar o carro e depois você vem atrás de mim Hum, você vai lá preparar o carro, ela vai preparar o carro e é disso que eu gosto Galera, sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal Brick Games E parece que no vídeo de hoje essa boneca maldita vai acabar engolindo o bebê Vão Vem Aranha Isso vai ser a maior loucura que já aconteceu aqui no meu canal Se você está curioso para saber como que essa história vai se desenrolar Já vai deixando o seu joinha aí embaixo Se você for novo no canal Brick Games, se inscreve aí embaixo E vambora acompanhar esse vídeo até o final Para a gente ver o desenrolar dessa história E para a gente descobrir como que isso tudo vai acontecer Ai, meu Deus! Cadê o bebê-aranha? Eu cheguei, meu amor! Oi! O quê? Não fala assim de mim, olha o que eu fiz com o carro! Ai! Consegue tirar essa lata velha daqui? Consego! Cadê? Ai! Ah! Seu festinha! Não vai ter que explodir! Bem feito! Bem feito! Olha aqui, Alfredinho! Agora nós vamos ter que descolar um carro para a gente Eu sou o Alfredinho, o homem-aranha mais descolado do mundo Ah! Sabe por que é o Alfredinho? Hã? Porque tem pau pequeno! Eu tô brincando! Corta, João! Corta, Rafa! Ai, pegou o carro para a gente emprestado Se deu todo um pau É bem parecido com aquele que eu encontrei Cara, eu tava dirigindo sem camisa Vai lá, bebê! Vai lá, bebê! Eu tô chamando você de bebê Não é por conquista, mas é porque você é um bebê Meu Deus! Você é radical! Cuidado que eu não posso lá fora do carro Deixa eu levar você pronto Tá lá marcado já, bebê! Uau! Vamos indo para o lugar sagrado! Uau! O lugar sagrado, em secreto! Ih-ha! Batatinha frita na casa do Bolsonaro! Ah! Que pouquinho! Batatinha! Meu Deus, bebê! Você nem me avisou que ia pular o peste! Uau! Cai no colo da tia! Cai no colo da tia! Ai, meu Deus! Tinha que ia cair no colo da tia! Vem cá que eu vou te ensinar um poder agora Pra gente atravessar a grade! Vem! Como que a gente vai atravessar a grade da paz espiritar, tia? Ah! Usando o poder mágico da barra! Quer ver? Da Barbie? Da barra! Barbie eu odeio! Pronto, atravessei! Uau! Cadê? Cadê? Ah! Cadê o tanque, pelo amor de Deus? Cadê essa bosta aí? Ai! Só onde que eu ia? Tô tonta! O vagabundo tá dirigindo isso, deve tá muito doido! Cadê esse? Gorila roxo! Cadê ele? Pronto, vai ver o gorila roxo! Aí! Apenas dirigindo o tanque! Ah! Erra! Toma! Uau, boneco! Ah! 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 Meus queridos! Sobe aqui em cima! Sobe aqui em cima! Que eu vou te levar pra brincar de batadinha! Ah! 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 Me bateu forte com o seu cano! Ah! Ah! O cano é seu pai! Ah! Quer dizer, esse não é um cano, esse é um revolver! Sobe, criança! Meu Deus, que peste! Entrei, subi, pronto! Ah! Porra, tá brincando! Cara, cara! Cara não, boneca, né? Ah! Pronto, criança! Agora vamos brincar de batatinha frita com o tanque de guerra! Isso é um bom vídeo pra Sharks! É boa! Achei o conteúdo complexo! Vai! Vai lá pra frente! Tá bom! Aí! Se eu perder, você me dá um tiro de bazuca de tanque! Isso! Porque, ó! Batatinha frita virada, viu? Tá bom! E se eu ganhar, você vai me engolir não, né? Não, não, não! Batatinha frita! Um, dois, três! Ah! Passou! Batatinha frita! Ah! Paradinho! Paradinho! Batatinha frita! Um, dois, três! Tá quase andando, hein, criatura? Não, nada! Batatinha frita! Um, dois, três! E já! Ah! Você venceu, bebê! Parabéns! Você... Nunca ninguém tinha vencido o desafio! Bem feito! Agora eu venci! Outro momento! Sai do meu tanque! Sai do meu tanque! Você vai dar minha cachorra! Ah! Não! Ah! Você vai ficar... Ah! Que engraçada! Ah! Meu Deus do céu! Ah! Não, filho! Vai tomar surra! Ah! Esse seu cano tá me machucando! Vem aqui, bebê! Ah! Ah! A minha cabeça! Ah! Você quer saber? Toma, pipoquinha, filha da perna! Ah! Agora você tá falando isso de mim? Vou pegar minha bazuca, minha maleta... E vou quebrar assim, então! Vai lá, não vai lá! Pronto! Ai, não! Meu canto! Não, bebê! Agora cai aí! Cai! Cai em um tiro de dor! Pronto! Agora! Isso é um pouco... Quando eu estranho... Vai me engolir! 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 Eu sou tipo uma sapa! Engolir! Engolir! Vou engolir, engolir, engolir! Quer ver? Vou fazer a técnica da engolição! Engolir, 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 engolir! Não, ela tá me engolindo! Com a primeira boca, igual o Pennywise! Que bebê saboroso e delicioso! Adoro comer bebês de aranhas! Ai, tá doendo minha barriga! Ai, tá doendo! O que que tá acontecendo? Ai, minha barriga! Criança, peste! Ai! Criança, peste! Ai, que deu efeito! Ah, ah, ah! Cadê? Ah! 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 Essa criança... Ah! Essa criança era uma aranha tóxica! Ah! Por isso que não tem efeito! Ele tá lá no banheiro! Ah! 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 Ai, que... Ah! Ai, meu Deus! Acho que eu vou... Ficar a letra rojada! Vai! Beber, por que você... Ai, sai da minha barriga! Nojento, você podia estar falando... Ah! Ah! Tá aqui dentro do seu estômago! Ah! Ah! Você me enganou! Ah! Eu vou sair! Pela sua boca! Ah! Ah! Morri! Saí daqui, sua namiscória! Eu destruí seu estômago com vários socos de Homem-Aranha e joguei minha teia tóxica de veneno dentro de você pra te matar! Te odeio, boneco! Você merece tudo isso de ruim com sua praga! Galera! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha aí no vídeo! Tamo junto! Até a próxima aventura com essa boneca maldita aqui do Round 6 no GTA 6!